Abre com Igor Caetano, olhou para a área, buscou o cruzamento do rasteiro, a bola vai sobrando agora, mais uma vez, tentou o Igor Caetano, Luan Poli fechou bonito e mandou para escanteio, você confere no replay, elasticidade do Luan Poli, edificação, saiu o craque, o chute de perna esquerda do Caetano, carimba ali o peito do Luan Poli, põe para escanteio, pegou uma bomba o Caetano com a perna esquerda, você confere no replay, foi meio de peito, já abre na direita com o Igor Vinícius, olha o passe no Tio, deixou a tabela, o Tio na cara do gol, o Luan Poli faz a defesa, na linda jogada do Tio, deu o gol, para o Alex Trindade, lançamento para a velocidade do Ronyão, aqui na ponta esquerda, ele vai para a jogada individual, invadiu a área, buscou para Martínez, para o Luan Poli, Luan Poli por País, o sextinho, a todo o volume do Atlético, você revendo no replay, para fazer uma grande defesa, uma bola venenosa por País, do gol, camisa do Brutegos, Ronyão, do time do Morrinhos, esquina do que vai bater no Morrinhos, torcedor acorda, vem junto, a boa jogada, é o tipo de jogada que o Ronyão gosta, ou seja, jogada em profundidade, com o lance individual, ele puxou para dentro, a batida e o goleiro fez uma grande... Corre atrás do prejuízo, o Matheusinho, faz o levantamento, sai o goleiro Luan Poli, a bola sobrou, Jean Silva, Luan Poli... Que defesaça do goleiro atleticano, o Jean Silva pegou um balaço, olha só, duas vezes, o Luan Poli saiu de soco, a bola voltou, o Jean Silva bateu e o Luan Poli... William Formiga, está ali, ele levanta para a área, cabeçada... Amiga, está ali, ele levanta para a área, cabeçada... A defesa do goleiro Luan Poli na tentativa do Rafael Donato... E o tempo vai passando, Itulo Ramalho... A jogada aérea do Vila é perigosa, o Rafael Donato já virou atacante, já estava dentro da área, E o Luan Poli fez uma defesaça, agora estava bem posicionado, pegou bem firme o goleiro do Atlético, vai segurando esse placar, bem favorável ao Dragão... Olha o Brian Montenegro... E para o câmbio de ataque, bola na entrada da grande área, é para o Maurício, bateu forte... Luan... Acessar lá e conferir os melhores momentos da partida, olha o craque, bola para dentro da grande área... O time do Iporá vai fazer com o Dugá e a chuta, a defesa do goleiro, ela volta, perde o Iporá, uma chance boa, perde uma chance excelente, perde uma grande oportunidade, você vê aí o lance, o Bosco ganhou, tocou, o Dugá é cara a cara com o goleiro, acabou tocando mal, perde uma chance maravilhosa, hein Kiko? Fernando, jogo totalmente aberto agora no segundo tempo, a equipe do Iporá traz no placar, jogando nos seus domínios, precisa sair para o jogo e assim está fazendo, né? A equipe do Atlético já teve uma grande oportunidade, então seja, o jogo agora ficou aberto... E tira dali o Zagueiro Vanderson, a sobra batida, a defesa do goleiro Luan Poli... E chute do Flávio, ainda o Iporá insistindo, aí o Denner chutou, tocou em cima do Ramon, o Ramon vem na bola, manda para a linha de lado... Denner... Aí o Pelé... Pela esquerda o Jean Silva, o Vila insiste, bate de longe o Pablo Roberto, ela fica ali em cima do goleiro Luan... E aí o Venner Patrão! Aí, a vehicle, o Follow-tral, é um doctor, é course mulher! Então, acho que, claro, eu apoio a parte da entrevista da cama, fal verschiedene Blanca, lembrança dos orvedades de velho! Mas, deixa eu falar aí, dá tempo sobra... Mas, deixa eu mostrar lá, gente...